Levanta a mão aí você tem que chamar Pento algo? Dá um gole E quando eu virar no rap eu vou comprar um opala azul E quem votou no Bolsonaro? Vai tomar no cu E quando eu virar no rap eu vou comprar um opala azul E quem votou no Bolsonaro? Vai tomar no cu Tem, uou! 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 Eu rimei em mil beats Não precisei de mil casas mas alimentem mais que dois mil Por isso mesmo que eu sou furacão Furo cão nessa fita e eu não sou civil Não sei se serviu a carapuça Nem sei porque você se emocionou Dizendo, gesticulando Mas sei que você mandou caô A rima nunca é batida Quando eu tô na batida você vai botar batina Que eu faço mais rima, matar disciplina E o nível de rima acima do seu Você não percebe que se eu tô rimando você não ergue É, porque hoje você vai beijar a morte No naipe do Silvio Santos Jeb Não é Silvio Santos, eu sou do recanto Por isso eu mando a rima e vou até o fim Campeão da aldeia, mandando a rima do mil causa pra mim Vai tomar no cu essa porra, já ouvi mais de mil vezes Você sabe muito mais, sabe que agora não é freguês Sabe por que, cê sabe que agora é na estrutura Camisa ondura, não é surfista Ondas que é duras É, pega a fita, vai no meu bando Cê sabe que agora que não desacredita Vou mandando a rima, cê sabe que agora cê me irrita É ataque e resposta, por esse motivo cê é iludido A camisa é ondura, as ondas são duras E o meu ataque não foi respondido Campeão da aldeia, fó de pá, tô no samba Mas antes de ser campeão da aldeia Quantas que eu não perdi lá na samamba É, mas cê tá ligado por que, cê sabe que agora é o seu Perdeu por que você é o Silvio Santos, não citou? Abre o anel É, bagulho é doido É, por isso que agora é sé que é a parada Vou mandando a rima, cê sabe que agora Sua cara que vai ser pisada Odeio o Silvio Santos, não é sentido Por que eu odeio os aviãozinho Que fizeram autos, moleque, vira aviãozinho Se perder no caminho, o avião que eu tô é no céu Por isso mesmo que eu vou sem suporte Por que hoje em dia eu rasgo meu CPF Mas eu tô portando meu passaporte Tem uns aviãozinho que nem eu fã Já esse aqui é o aviãozinho Mas é o Bubu Tantã Por isso que agora meu mano é a improvisada Tem uns que paga rajada E outros que é Bumbu Granada Barulho pra batalha É isso, julgando o primeiro que é É verdade, né, mano? Porque o beat parou, mano Relaxa, tá suave, é isso Aê, foi mal aí os técnicos aí Mas foi o beat parou na hora Pois é, porque cês parou na hora Se cumprimentou, pô É, porque a gente... É, mas a ação que tinha acabado, né, mano? É, pra lá, pra lá Aê, barulho pra batalha Jogando o primeiro, quem achou que deu o Milhouse Bora, o limão pra cima Gomes Gomes Milhouse Na plateia deu o Milhouse Jurados, 3, 2, 1 Gomes, primeiro round, tá ligado nos jurados Milhouse, volta Bora, bora Puxa, esse grita aí Vem geral com a mão pra cima na humildade Vem assim Ei, ei, ei É das antigas, vem Vai, os mostros apareceu Os mostros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu Aê, tá ligado com certeza eu te desmembro Mandando a rima sabe que eu vou nesse talento Porque eu tenho desenvolvimento A rima com certeza eu já mando argumento Assunto aviãozinho Então hoje cê vai relembrar o 11 de setembro Então essa aqui é a parada Tô em gêmea Conheço 11 amigos e 8 humanos Que perderam mais que 8 mangos E que saíram de casa com aviões com 14 anos São 11 de setembro Então eu sigo insano Tem setembro a cada 11 Quando eu conheço 8 humanos Ou mais, cê não quer aviãozinho ou torres Eu vou rimar sério Já que hoje eu sei que você morre Meu corre é fazer rima Eu intercalei uma rima Cê tá tipo aviãozinho Cachapeta tá de cima Também conheci 8 humanos Que tinha 8 canos Conheci 8 manas Tá ligado? Tinha 8 cangas E pulei árvore e peguei 8 mangas Por isso que agora Essa aqui é a minha parada E o rosa vai mandando a rima Representa a quebrada Representa a quebrada E coa Cê pegou 8 mangas Subindo no pé Já eu não tinha mira boa Eu tô atacando pedra Por isso que eu tô bela Aproveitando as suas pedras E construindo meu castelo Mas tá ligado? Você é MC de hype Tira a mira boa Mas era só o falta strike Então vai tomar no cu Sabe com certeza Nessa rima se garante Eu acho que você no jogo Era o tal do campo Não sou MC de hype Eu sou MC de rap Matando os MC Que só conhece na internet O que é fazer rape Então tô no sustento Não sou MC de camp Sou Jason no acampamento Conheço da internet Quem é que tava contigo Na Sagrada lá em 2017 Então acho que cê não tá lembrando E as parada pra mim mano Não é isso que cê tem que tá me falando Conheço vários mano Que tava comigo Ou fingiu que tava comigo Às vezes era um amigo Um dia as outras inimigo Sabe por que? Que essa improvisada Diferencia o quem tava comigo De quem somou na caminhada Barulho pra batalha É isso aqui Achou que deu o Gomes O segundo barulho Mão pra cima Milhouse Milhouse Gomes Na plateia Gomes Jurados 3, 2, 1 Gomes próxima fase Marulho Marulho Marulho